Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do autoproclamado Estado Islâmico, pode afinal estar vivo. O Daesh divulgou na quinta-feira uma gravação de áudio alegadamente do dirigente jihadista. A confirmar-se, esta seria a primeira comunicação de al-Baghdadi em quase um ano, período no qual os extremistas islâmicos perderam a maior parte do território que controlavam no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos da América consideram que al-Baghdadi pode estar vivo, apesar de em junho deste ano a Rússia ter avançado a ter conseguido eliminar o líder jihadista no mês anterior, na sequência de um bombardeamento da força aérea russa a posições do Grupo Estado Islâmico em Raqqa, no norte da Síria. No áudio, al-Baghdadi afirma que os Estados Unidos são uma nação destruída pela política externa, dívida gigante e força militar ineficaz, dando como exemplo o recente conflito entre os norte-americanos e a Coreia do Norte. O líder jihadista referiu-se ainda ao receio da Turquia em relação ao referendo de autodeterminação do Kurdistão iraquiano, que ocorreu na passada segunda-feira. Al-Baghdadi pediu aos seguidores para continuarem a lutar no Iraque e na Síria, instando-os ainda a organizar ataques que visem redações e empresas de média ocidentais. A data da gravação do áudio, de 46 minutos, é ainda desconhecida.